As chuvas que se fazem sentir no país poderão continuar nas próximas duas semanas. A informação foi avançada esta manhã pelo meteorologista Cássio Tembe, na reunião do Conselho Técnico do INGD. Estamos a proibir chuvas moderadas, localmente fortes, nas províncias de Maputo, Gaza, Nimbani, Sofala e Zabésia, entre 200 e 250 milímetros. E em montante também estamos à espera de chuvas em Malaua, África do Sul e Zimbabue. Praticamente há um incremento em termos de chuva na região do Zimbabue, onde está a chover muito nesses últimos dias. Então há de haver algum incremento de chuva durante esse período. Por outro lado, Tembe fala de um ciclone tropical que se formou no Madagáscar, mas garante que não constitui perigo para Moçambique. Está a cerca de 2.600 quilômetros de Madagáscar, está muito longe, está a fazer um desvio, não constitui perigo para o nosso país. Mas também aqui é preciso destacar que há um sistema que se formou na Austrália e neste momento entrou na nossa região. E esse sistema tem algum potencial para atingir a costa de Madagáscar, lá para o dia 19 e 20. Nós estamos já a monitorar esse sistema. Neste momento ainda é prematuro dizer se esse sistema poderá atingir o canal de Moçambique ou atingir o nosso país. A técnica na Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, Luísa da Conceição, avança que a barragem dos Pequenos Libombos registrou nos últimos tempos um volume alto, sendo que com as descargas a tendência é de baixar. Poderíamos ter um cenário diferente devido ao abrandamento, à precipitação, associada também à redução das descargas. E o cenário de inundações também poderá melhorar. Conceição chama atenção em relação à bacia do Limpopo na província de Gaza, visto que com as próximas chuvas poderá incrementar o volume das águas. As bacias hidrográficas dos rios Maputo, Melúcio, Incomato, Limpopo, Zambese, Montepoês, Lúrio, Megarruma e Ruruma, poderão continuar a registrar níveis altos, mantendo-se em alerta. E especial atenção para a bacia do Limpopo. Temos a previsão meteorológica que indica que haverá ocorrência de chuvas fortes na bacia do Limpopo. E neste momento a bacia do Limpopo ainda não atingiu o alerta, mas nos próximos tempos. Os dados atualizados nesta segunda-feira davam conta de que cerca de 18 mil pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade nos distritos de Boane e na Maacha.